Você já se sentiu desesperançado? Não vendo solução para os seus problemas? Parece que está num beco sem saída? Tem a sensação de que está num buraco que só te puxa cada vez mais para baixo? Parece que não há luz mais no fim do túnel? O Chai Terapia de hoje falará desse conjunto de pensamentos e sentimentos que nós costumamos nomear de desesperança. A desesperança está altamente relacionada com a vontade de sumir de tudo, de deixar de existir e, muitas vezes, pensamentos de dar fim à própria vida. Por isso, não podemos minimizar tais pensamentos e sentimentos desesperançosos, achando que vão passar sozinhos ou achando que são só da boca para fora. E hoje eu vou te explicar o porquê. A desesperança funciona como um ralo, ou seja, uma vez que você entrou nele e deixou ele entrar na sua vida, pode ter certeza que se você não agir rapidamente, você será sugado. Pensamentos de desesperança não vão te levar à solução dos seus problemas. Aliás, como dizem, muito pelo contrário. Pensamentos desesperançosos te puxam para o fundo, para o esgoto da existência. Saiba que as soluções para as nossas angústias, para as angústias da vida e para os seus problemas não estão no esgoto. Estão na superfície, nas infinitas possibilidades que se encontram a cada nascer de sol e que aquece os nossos corações com a luz da esperança. No esgoto, nós só vemos mesmo o resto, o mau cheiro de tudo que não dá certo. E de pouco a pouco, vamos acostumando que só o esgoto é o que nos resta. Conformamos com a vida no esgoto, esquecendo-nos que fomos criados para viver na luz da superfície. Qual é o antídoto da desesperança? Sim, a esperança. Óbvio, né? Mas nem um pouco fácil para quem já está morando lá no esgoto há algum tempo. Mas o primeiro passo é decidir racionalmente não querer viver mais no esgoto. Sim, tenha certeza que na maioria das vezes seus sentimentos e emoções estarão mostrando para você que será impossível. Mas acredite em mim, tudo começa com uma decisão racional. A decisão de não querer viver mais no esgoto, de não se alimentar mais dos excrementos da sua existência. Essa decisão muda seu olhar, muda seu foco e ações. E de pouco a pouco, seus pensamentos e sentimentos também irão mudar. Você irá voltar para a superfície e voltará a se alimentar de paz e de amor. Seus pensamentos se fortalecerão, ficarão confiantes e resilientes. E você estará onde foi criado para estar o tempo todo, na luz da esperança, na trilha do amor. Espero que esse vídeo traga reflexões para você. E se você gostou dele, aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, tornamos esse conteúdo mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unaspec. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.